Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os riscos de acidentes e contusões na prática de esportes amadores. O brasileiro está levando cada vez mais tempo para encontrar emprego. O prazo para a declaração do imposto de renda estará aberto a partir do próximo mês. O Ministério Público Estadual em Altamira inaugurou um novo espaço para atender a população. O Pará é o estado da região norte onde mais ocorrem acidentes de trabalho na construção civil. Aposentados e pensionistas do INSS precisam se recadastrar. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da prática de esportes. E no início deste mês, um homem morreu após sofrer um grave acidente em uma partida de futebol com amigos na Praça do Marex, aqui em Belém. A vítima, conhecida como Dedé, sofreu um forte impacto na cabeça no momento em que foi cabecear a bola, falecendo no momento. O caso levantou a discussão sobre os riscos de acidentes e contusões em partidas amadoras. Não é à toa que o Brasil é conhecido como o país do futebol. O esporte faz parte da rotina de muitos, que separou aquela horinha sagrada da semana para jogar bola. O Ricardo, por exemplo, joga a bola duas vezes por semana. Nesse sábado nós jogamos, só o pessoal da igreja. Aqui é o pessoal da ANC da 14 de março e dia de sábado nós jogamos na Cidade Nova. Geralmente as peladas, como são conhecidas as partidas de futebol amadoras, têm caráter de confraternização e diversão. Por isso, dificilmente entra em campo a figura do educador físico, o que faz com que os futebolistas amadores estejam mais propícios a lesões. As partidas amadoras, elas têm um risco maior. Por quê? Porque os profissionais, os atletas de futebol profissional, normalmente eles têm um bom preparo físico, eles têm uma musculatura mais adequada, eles têm um acompanhamento direto do fisioterapeuta, do preparador físico. Eles usam equipamentos especiais para praticar o esporte. São equipamentos de proteção, como a tornozeleira, a chuteira adequada, os utilizam as bandagens. Então tudo isso leva ao jogador profissional ter um risco menor de lesão do que o jogador recreativo, vamos dizer assim. Em os jogos de futebol, os membros inferiores são os que mais sofrem lesões, de acordo com pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo. A coxa, o tornozelo e o joelho são os mais atingidos em campo. Mas o estudo também apontou outras lesões comuns, como as contusões provocadas pelo choque entre jogadores, lesões musculares, torções e astendinites. Normalmente as lesões de joelho, elas são disparadamente as lesões mais comuns. Então a gente vê muito lesão de menisco, lesão de ligamento, principalmente ligamento cruzado anterior, lesões de cartilagem. Outras lesões bem comuns incluem a lesão no tornozelo, os entorces de tornozelo, que pode ser tanto um entorce simples, que é um entorce leve, ou um entorce mais grave. E às vezes quando ele vai jogar a partida, ele não faz um aquecimento legal, não treina antes legal, ele fica a semana inteira trabalhando, fazendo as suas atividades, e às vezes não tem uma alimentação adequada, não tem um acompanhamento adequado. E aí quando ele vai, ele já vai querer jogar como se fosse um jogador profissional. É isso que causa lesão. O Ricardo já teve uma lesão grave na tíbia, enquanto jogava bola. Eu estava jogando de noite, estava chuviscando, devido ao pesado, né? Fui dar um pique e para mim não colidir com o muro, que eu venha com muita velocidade, fui tentar reduzir a velocidade. Quando eu reduzi o pé torceu, trincou a tíbia. Felizmente teve uma recuperação rápida. Meu tratamento, a médica queria colocar pino, né? E eu perguntei para ela se tinha como recuperar sem o pino. Ela falou, tem, mas 90 dias sem pisar. E graças a Deus, com 60 dias eu já estava jogando de novo. Nem todo o caso é de cirurgia, mas é preciso seguir as orientações médicas direitinho para não se lesionar novamente. As pessoas que têm lesões, a maioria delas tem um tratamento adequado, né? Ou um tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, mas com as fisioterapias, com os fortalecimentos musculares, com o uso de bandagens. Ou, muitas vezes, o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico aí já é direcionado para a patologia que a pessoa tenha. Vamos dizer, lesão meniscal, lesão ligamentar. Então, se você sentir alguma dor, ah, eu estou jogando, o meu joelho está doendo, procure um atendimento médico. Se você sente que o seu joelho, durante o jogo, está falhando, ah, o meu joelho falha quando eu corro, quando eu mudo de direção, é importante procurar atendimento médico. Porque, se você for muito depois procurar, você pode ter sério risco de até não conseguir tratar a sua lesão. Porém, para não precisar de tratamento, só tem um jeito, prevenir. Primeiro, você utilizar o equipamento adequado. Quando você for jogar futebol, usar um tênis, se você for jogar futebol de salão ou uma chuteira adequada, ver se o terreno que você vai jogar é um terreno adequado, porque, às vezes, o terreno é muito acidentado. Não vale a pena se arriscar para isso. A utilização de tornozeleira, no caso de lesões do tornozelo, a joelheira do joelho, as tornozeleiras também é importante. Às vezes, hoje em dia, já se usa muitas bandagens elásticas que você coloca para proteger. E, muito importante também, um bom fortalecimento muscular. Faça musculação durante a semana, pelo menos três vezes na semana, que você tenha um bom fortalecimento para que você possa jogar e diminuir o risco de lesões em qualquer articulação, seja no joelho ou tornozelo. E disso o Jorge sabe bem. Nós jogamos só na terça mesmo, uma hora. Mas, durante a semana, eu sempre me preparo para evitar lesões. Nisso eu senti, mas aí eu procurei a ajuda de uma profissional, uma massoterapeuta, e ela me indicou a fazer alongamentos antes do jogo, exercícios durante a semana. Depois disso, eu não tive mais lesão. Eu não deixo mais ela, devido até a minha idade também, né? Eu já tenho 51 anos, tem que se preparar antes. A Justiça Federal decretou indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Belém e ex-senador pelo Pará, Ducilmar Costa, e de mais sete pessoas e quatro empresas acusadas pelo Ministério Público Federal de desvio de recursos públicos em contratos de obras de urbanização aqui na capital paraense. A nova condenação ocorreu após Ducilmar já ter tido os bens bloqueados e preso em dezembro do ano passado na Operação Forte do Castelo. As decisões de indisponibilidade de bens foram publicadas entre os dias 8 e 15 deste mês em três dos seis processos abertos a partir de ações por improbidade administrativa decorrente das investigações que resultaram na Operação Forte do Castelo. As ações apontam direcionamento e outras fraudes em contratos para gerenciamento e supervisão das obras de urbanização da Bacia do Paracuri, orçada em quase R$ 1,5 milhão, para execução de obras de infraestrutura nas sub-bacias 3 e 4 da Estrada Nova, orçada em mais de R$ 128 milhões e de repasses injustificados dos recursos referentes às obras do BRT e do Portal da Amazônia, em quase R$ 8 milhões. O brasileiro está levando cada vez mais tempo para encontrar emprego. De acordo com pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em 2017, a espera por um emprego era de 14 meses. A espera registrada em 2017 representa dois meses a mais do que em 2016, quando o prazo médio para recolocação no mercado de trabalho foi de 12 meses. A pesquisa também aponta o perfil de quem tem mais dificuldade em conseguir o emprego. 59% são mulheres, com média de idade de 34 anos. 54% têm até o ensino médio completo. 95% pertence às classes C, D e E. 58% têm filhos e a maioria menor de idade. Em relação ao segmento de trabalho dos que já tinham emprego antes, 34% atuavam no segmento de serviços, 33% no setor de comércio e 14% na indústria. O estudo também revela que 6 em cada 10 desempregados estão dispostos a ganhar menos do que recebiam no último emprego, tendo como principais justificativas a vontade de voltar ao mercado e pagar as despesas. O prazo para a declaração do imposto de renda estará aberto a partir do próximo mês. A Receita Federal do Brasil fez algumas mudanças nas declarações deste ano. Quem precisa declarar o imposto de renda deve ficar atento aos prazos da entrega do formulário, que começa no dia 2 de março e termina no dia 28 de abril. Mas os contribuintes já podem começar a se preparar para ficar em dia com o leão. Ele é obrigatório somente para as pessoas físicas. Nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica, que é uma questão empresarial. Quanto ao imposto de renda, se eu sou obrigado a declarar ou não, existem alguns requisitos básicos para isso. O primeiro requisito, por exemplo, é se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, acima desse valor, eu sou obrigado a fazer imposto de renda. Nós temos uma outra questão também, que é quando você recebe rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000,00. Um caso, vamos dizer, rendimento de caderneta de poupança. Se você tem um rendimento acima de R$ 40.000,00, você é obrigado a declarar. Tem outra situação também, que se você adquirir um bem e esse bem seja superior a R$ 300.000,00, você também é obrigado a fazer o imposto de renda. A Receita Federal fez o pagamento de mais um lote multi-exercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, referente aos exercícios de 2008 a 2017. A restituição, tem muita gente que faz muita confusão sobre isso. Não é que vai haver um dinheiro que a Receita vai te dar. Mas se você observar, por exemplo, os trabalhadores assalariados que têm todo mês no seu contra-cheque uma retenção de imposto de renda, aquele dinheiro é uma antecipação do que você pagaria lá na frente, na declaração. Então, antecipa-se todo mês, de janeiro a dezembro. Quando chega lá em abril, você declara para a Receita Federal através do programa. E se, no caso, a sua declaração der valor a restituir, você recebe o que foi retido seu na fonte anteriormente. Dona Lucila Antunes é contadora e faz a declaração do imposto de renda. Ela explica que algumas dúvidas surgem pela falta de informação. A maioria das pessoas que me procuro para declarar o imposto de renda realmente se estão na obrigatoriedade de declarar porque têm medo de cair na malha. Isso aí é normal. Qualquer pessoa que não tem conhecimento, que pega uma informação falsa e teme. No fim do ano passado, a Receita Federal informou que 747 mil declarações estavam retidas na malha fina do imposto de renda de 2017 devido à inconsistência nas informações prestadas. A questão malha fina são cruzamentos de informações da própria Receita Federal. Com o advento do sistema público de estruturação digital, que a Receita vem implantando, as informações estão todas cruzadas. Então, muitas das vezes, você acaba não informando algo ou informando algo que não deveria. Aí o que acontece? Você acaba caindo na malha fina. A declaração pessoa física é o que você ganha de uma empresa jurídica, o seu prolabore que você declara o ano todo, abate o INSS, os bens que você tem, terceiros que você recebe com aluguéis e outros. E a pessoa jurídica, sim, é o faturamento da sua empresa que você tem, seus débitos, despesas, sua receita, você tem que declarar dentro da receita. E o seu estoque, o capital que você tem em banco, saldo de caixas e banco, tem que declarar. Eu sei que para muitos não fazem, mas o correto seria esse. Declara, sim, porque ele tem essa retirada, ele tem que informar. Por meio da Instrução Normativa 1760, publicada no Diário Oficial da União, a Receita Federal fez algumas mudanças referentes à pessoa física e seus dependentes. A questão do dependente, o dependente ele é desde quando nasce. Agora, será que eu vou ser obrigado a declarar o CPF desse dependente? Aí a obrigação é a partir de oito anos de idade. A partir de oito anos de idade, você é obrigado a ter o CPF desse dependente. Isso para 2018, né? Em 2019, existe uma expectativa que todos os dependentes terão que ter o registro no CPF. A não declaração ou declarações imprecisas implicam em alguns malefícios. Quem não declarar que seja obrigado a declarar, ele pode sofrer algumas sanções. Exemplo, o CPF dele pode ficar suspenso, pode ficar cancelado dependendo do número de declarações e você fica prejudicado perante o mercado. Agora, com relação à multa, eu não declarei o meu imposto de renda, mas vou declarar no outro mês. Existe uma multa mínima, que é 1,6574, e existe também a multa fracional. A cada mês que você não declara, se houver imposto devido, é 1% sobre o mês, limitado a 20% do próprio imposto. E a pessoa física, é que você vai querer comprar uma coisa numa loja, seu CPF está suspenso, você vai em algum lugar, seu CPF está suspenso, então você vai ter que normalizar ele, pagar o débito, ver se foi realmente débito de imposto de renda, ou se é por outras razões. Mas você fica, sim, no aguardo de regularizar. A Justiça ordena o aumento da tarefa de ônibus entre Macapá e Santana. A decisão foi publicada na última segunda-feira. A terceira vara cível e de Fazenda Pública de Macapá atendeu pedido das empresas e concedeu tutela de urgência. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o valor cobrado atualmente de R$ 3,00 sofreu reajuste de 20%. A nova tarifa para Macapá e Santana será de R$ 3,60. O pedido de elevação partiu do Sindicato das Empresas de Transporte, que alegou prejuízos financeiros com a atual tarifa cobrada pelo serviço. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Cerca de cinco comunidades estão sem poder atravessar o rio Potirritá, no sudeste do estado, aqui no Pará, depois que uma ponte desabou pela força da correnteza. Na região, também há fazendas de gado e de plantio de soja que podem ter a produção comprometida para chegar ao outro lado, só de barco. O local fica a cerca de 60 quilômetros de Paragominas. A Prefeitura informou que vai viabilizar uma outra rota de acesso às comunidades enquanto recupera a ponte que cedeu. O Ministério Público Estadual, em Altamira, inaugurou um novo espaço para atender a população. Na cerimônia, autoridade do município, o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins. O prédio onde funcionava a casa, onde os promotores moravam, foi reformado e agora ganhou nova cara e função. E a partir de determinado momento, achou-se melhor transformar a casa do Ministério Público, em virtude das necessidades de atendimento à população, em uma sede do Ministério Público, onde promotorias passariam a funcionar para fazer o atendimento ao público. Então, a casa foi... os promotores saíram da casa, ela passou por uma reforma, que os senhores puderam acompanhar aqui. E hoje, finalizada essa reforma, inaugurado o prédio, duas promotorias de justiça vão passar a funcionar aqui. O novo espaço dispõe de recepção, gabinete da promotoria, sala de servidores, além de rampa de acessibilidade na entrada do prédio. O MP Altamira dispõe de sete promotorias. Nas novas instalações, funcionarão a quinta promotoria, de direitos constitucionais, defesa da probidade administrativa e fazenda pública. E a sétima promotoria, cível e de defesa do consumidor, do meio ambiente, do patrimônio cultural, da habitação e do urbanismo, além de profissionais do grupo de apoio técnico. Segundo o coordenador do Polo do MP em Altamira, Daniel Braga, as novas instalações irá desafogar a antiga sede, que continuará funcionando normalmente. Ele enfatizou ainda que a proposta é que uma nova sede ampla e que reúna todas as promotorias em um só espaço seja construída e entregue ano que vem. Essa divisão é temporária, porque nós temos um plano de inaugurar uma nova promotoria, uma nova sede de promotoria de justiça aqui próxima, que tenha uma estrutura maior, um espaço para dez promotorias, já imaginando no futuro a criação de novas promotorias, porque atualmente nós somos sete. E será possível, portanto, a partir dessa inauguração, que nós unifiquemos as promotorias de justiça, todas as sete atualmente existentes, nesse novo prédio, a partir do segundo semestre do ano que vem. Onze municípios paraenses estão em alta no mapa do turismo brasileiro. O documento atualizado pelo Ministério do Turismo ajuda a acompanhar o desempenho da economia do turismo nos municípios e serve como base para políticas no setor. Segundo a nova categorização, onze cidades do Pará tiveram crescimento econômico pelo turismo, seja aumentando o número de empregos no segmento, ampliando os estabelecimentos formais de hospedagem ou o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Os municípios de Capanema, Salvaterra e Soury passaram para a categoria C, enquanto Augusto Correia, Cachoeira do Arari, Chaves, Palestina do Pará, Placa e Santarém Novo, São Domingos do Araguaia e Trairão subiram para a categoria D. Por outro lado, seis municípios do Estado desceram de categoria Curuá, Garrafão do Norte e Gurupá foram para a categoria E e estão temporariamente fora da lista dos municípios aptos a receberem recursos do governo federal para eventos geradores de fluxo turístico. De acordo com a nova categorização, as cidades de Capanema, Salvaterra e Soury agora podem contar com até R$ 400 mil por ano para a realização de festejos. Os outros oito municípios que subiram de categoria passam a ter até R$ 150 mil para a finalidade. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o Pará e o Estado da região norte onde mais acontecem acidentes de trabalho na construção civil. Aposentados e pensionistas do INSS precisam se recadastrar. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre os acidentes na construção civil. O Pará e o Estado da região norte onde mais ocorrem acidentes de trabalho na construção civil. A situação traz prejuízos para o setor e sequelas para os trabalhadores. Nos últimos seis anos o Ministério da Previdência registrou quase 32 mil casos no norte 40% deles no Estado do Pará. E Altamira está entre as cidades com esses dados. Os dados mostram a escalada de acidentes na construção civil no Pará. Entre os anos de 2010 quando eram 1.578 acidentes e 2014 quando chegaram a 2.722. Em 2015 houve queda de quase 37% nos registros de acidentes. O setor é responsável por 10% do PIB que é a soma das riquezas do país e só no Pará mantém 42 mil postos de trabalho. O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho calculou o volume de despesas do INSS entre 2012 e 2016 só com o afastamento de trabalhadores envolvidos com a construção de edifícios de todo o país. Os gastos chegaram a mais de 423 milhões de reais. Isso porque muitas atividades ocorrem em ambientes informais no Pará. Lembrando que é obrigação da empresa ou do dono da obra oferecer equipamentos de segurança para os empregados trabalharem. E também é obrigação do empregador usar. Aqui em Altamira é de responsabilidade do Ministério do Trabalho fiscalizar essas obras. Mas infelizmente aqui não existe auditor fiscal lotado. O responsável pelo Ministério do Trabalho em Altamira não quis gravar a entrevista. Mas disse que em casos de denúncia um auditor vem da capital do estado e que não há auditor no município por falta de concurso público. A quantidade de acidentes de trabalho no setor da construção civil em Altamira está ligada a falta de treinamento falta de equipamentos de proteção aos trabalhadores e principalmente as empresas que em sua maioria preferem contratar trabalhadores informais ou seja, sem registro porque sai mais barato para o contratante. O número de acidentes da construção civil realmente nos preocupa muito. E um dos fatores principais nessa questão do acidente é essa informalidade. É através das empresas que não registram carteira elas não dão EPI para o trabalhador. Muitas vezes quando fornecem o EPI mas elas não dão um treinamento uma conscientização e aí o trabalhador sem equipamento ele acaba acontecendo os acidentes. Então, é um dos pontos principais é a questão disso aí. Esse dado aí é que passa pelo INSS. É quando existe um acidente e você abre a CATE a empresa abre a CATE a comunicação de acidente de trabalho. Os acidentes informais muitas vezes não chegam nem ao conhecimento do sindicato porque o trabalhador se acidenta na obra a obra é informal e o trabalhador também lá ele paga o salário do trabalhador por 30 dias se precisar ficar 30 dias ou às vezes ele volta para a obra ou às vezes nem volta de lá mesmo ele já dispensa o trabalhador. Então, esse número ele é um número formal. O informal a gente não tem muito conhecimento. Aqui no sindicato a gente recebe. O trabalhador ainda tem essa conscientização mesmo ele sendo informal ele procura o sindicato para comunicar. E acaba o sindicato fazendo esse trabalho de fiscalização de orientação e buscando o proprietário da empresa para ver se conseguem resolver essa situação. Aqui em Altamira 60% dos casos de acidentes são empregos informais segundo a presidente do sindicato do setor madeireiro e da construção civil. Em 2017 só no sindicato foram informados oito acidentes de trabalho com trabalhadores informais e seis formais. Três pessoas morreram em acidentes de trabalho e estavam de forma ilegal na obra. Dois que trabalhavam legalizados também morreram no ano passado. Para o setor uma das maiores deficiências é a falta de fiscalização nas obras. Nós aqui em Altamira nós não temos auditores fiscais. Então existe quando há necessidade a gente pede uma fiscalização a Belém. Sabe que o estado do Pará tem uma deficiência muito grande como todo o Brasil de auditores fiscais. A última fiscalização que veio a Altamira exclusivamente para a construção civil já fazem três anos. Então hoje quem faz esse papel é o próprio sindicato. Então a gente precisa maior número de fiscalização. Auditores fiscais permanentes para que a gente possa fazer um trabalho. Por quê? Tendo esse pessoal aqui do Ministério do Trabalho as empresas elas vão fazer mais o seu papel cumprir mais o seu papel. Na cerimônia autoridade do município procurador-geral de justiça Gilberto Valente Martins o prédio onde funcionava a casa onde os promotores moravam foi reformado e agora ganhou nova cara e função. E a partir de determinado momento achou-se melhor transformar a casa do Ministério Público em virtude das necessidades de atendimento à população em uma sede do Ministério Público onde promotorias passariam a funcionar para fazer o atendimento ao público. Então a casa foi que os promotores saíram da casa ela passou por uma reforma que os senhores puderam acompanhar aqui e hoje finalizar essa reforma inaugurado o prédio duas promotorias de justiça vão passar a funcionar aqui. Novo espaço dispõe de recepção gabinete da promotoria sala de servidores além de rampa de acessibilidade na entrada do prédio. O MP Altamira dispõe de sete promotorias nas novas instalações funcionarão a quinta promotoria de direitos constitucionais defesa da propriedade administrativa e fazenda pública e a sétima promotoria cível e de defesa do consumidor do meio ambiente do patrimônio cultural da habitação e do urbanismo além de profissionais do grupo de apoio técnico. Segundo o coordenador do Polo do MP em Altamira Daniel Braga as novas instalações irá desafogar a antiga sede que continuará funcionando normalmente. Ele enfatizou ainda que a proposta é que uma nova sede ampla e que reúna todas as promotorias em um só espaço seja construída e entregue ano que vem. Essa divisão ela é temporária porque nós temos um plano de inaugurar uma nova promotoria uma nova sede de promotorias de justiça aqui próxima que tem uma estrutura maior um espaço para dez promotorias já imaginando no futuro a criação de novas promotorias porque atualmente nós somos sete e será possível portanto a partir dessa inauguração que nós unifiquemos as promotorias de justiça todas as sete atualmente existentes nesse novo prédio a partir do segundo semestre do ano que vem. E agora vamos falar de saúde. O primeiro informe epidemiológico de 2018 sobre os casos registrados no Pará de dengue, zika e febre chikungunya doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti foi divulgado na última segunda-feira e de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública até o dia 30 de janeiro deste ano foram contabilizados 28 casos de dengue 24 de febre chikungunya e nenhum de zika no mesmo período de 2017 foram registrados 212 casos de dengue as maiores ocorrências de dengue são nos municípios de Marapani com 8 casos Abaitetuba 5 Marabá 3 Alenquer 2 Ananindeua 2 Palestina do Pará 2 Barca Arena 1 Belém 1 Capitão Poço 1 e Marituba também com 1 Os municípios com maior número de casos de chikungunya são Ananindeua Belém Benevides Barca Arena Jacundá e Novo Repartimento Jovens com propostas inovadoras para a conservação do meio ambiente e a transformação da sociedade podem se inscrever na 29ª edição do prêmio Jovem Cientista que incentiva a pesquisa científica entre estudantes do Brasil Quem tem mais informações é Mayra Leal Marcos a proposta é aproximar a comunidade do arquivo público de forma que as mais pessoas tenham acesso ao acervo da instituição e a primeira visita já é nesta sexta-feira dia 23 às 9 horas é totalmente aberta ao público basta se inscrever previamente através do telefone do arquivo Mara Leal para o Nazaré Notícias O Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará realiza mais uma edição do projeto Planetário de Portas Abertas Priscila Pineiro tem os detalhes Marcos a programação será nos dias 23 e 24 de fevereiro no horário da manhã e tarde os interessados devem retirar o ingresso gratuitamente no Planetário que fica na Avenida Augusto Montenegro no horário de 9 até as 17 horas Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E ainda falando da UEPA Universidade do Estado do Pará que inscreve a testa sexta-feira para o processo seletivo de bolsistas para o projeto de extensão Madrigal que busca selecionar estudantes de graduação regularmente matriculados na universidade no dia 26 a instituição inicia uma nova seleção para a contratação temporária de um pianista também para atender ao Madrigal as inscrições são gratuitas na seleção de bolsistas serão ofertadas 23 vagas sendo 9 imediatas e 14 para cadastro de reserva e cada coralista receberá uma bolsa mensal em contrato com duração de um ano entre outras atividades os bolsistas do Madrigal participarão do ensino e divulgação da música por meio de diversos meios utilizando linguagem simples e interativa buscando despertar o interesse da comunidade acadêmica pela arte musical e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia A quinta-feira em Parintins no estado do Amazonas será com o céu encoberto durante quase todo o dia ao longo da manhã a chuva deve aparecer mas em forma de chuvisco a mínima prevista é de 24 e a máxima de 26 graus em Macapá o dia começa com chuvas durante a tarde elas desaparecem mas o céu continuará encoberto até a noite quando voltará a chover a mínima prevista é de 22 e a máxima de 25 graus em Bragança no Nordeste paraense a previsão também será de céu encoberto e com chuvas durante toda a quinta-feira o sol deve aparecer no município apenas no domingo e entre nuvens a mínima prevista é de 24 com máxima de 28 graus reinaugurado no ano passado o arquivo público do estado do Pará inicia seu calendário de visitas monitoradas para 2018 Mayra Leal tem mais informações Marcos podem participar desde estudantes de ensino médio até doutores claro em categorias diferentes e respeitando a idade limite por categoria agora todas as categorias tem só um foco pesquisas voltadas para a conservação ambiental a inscrição vai até o dia 31 de julho e pode ser feita pelo site do programa lembrando que no site também é possível assistir videoaulas e ter acesso a materiais que podem ajudar na construção do projeto aqueles estudantes vencedores terão direito a bolsa de estudos sem IPQ de acordo com a titulação Mayra Leal para o Nazaré Notícias e a matéria que encerra o Nazaré Notícias de hoje é um lembrite para aposentados e pensionistas do INSS que tem até o final de fevereiro para recadastrar os seus dados nos bancos onde recebem o benefício a prova de vida e a renovação de senha bancária dos beneficiários do INSS são obrigatórias e devem ser realizadas anualmente tem um prazo sim que é 28 de fevereiro de 2018 e todos os beneficiários da previdência social devem procurar agência bancária onde o seu benefício é pago e lá realizar essa prova de vida o beneficiário deve comparecer a agência onde recebe o benefício e apresentar um documento oficial com foto para realizar a atualização dos dados Nos bancos onde já existe a biometria eles fazem por esse procedimento de biometria a renovação da senha mas aqueles que ainda não possuem o beneficiário leva um documento contendo foto e realiza essa prova de vida pode ser identidade ou qualquer outro que contenha foto Quem não puder comparecer à agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção pode eleger um procurador O procurador ele já é habilitado para isso agora aquela pessoa que vai iniciar para ser procurador ele tem que procurar uma agência da previdência social e munido de uma procuração se for o caso de pessoas impossibilitadas de locomoção ou então junto com o beneficiário realizar essa procuração junto à previdência social Inicialmente o prazo para que aposentados e pensionistas fizessem a prova de vida terminaria no dia 31 de dezembro de 2017 mas devido ao grande número de beneficiários que perderiam o prazo ele foi estendido até o dia 28 desse mês Segundo o INSS até o mês de janeiro deste ano mais de 3 milhões de beneficiários ainda não comprovaram o procedimento obrigatório no Pará esses dados também são elevados 89.148 pessoas isso é dado de janeiro de 2018 que ainda não realizaram a comprovação de vida Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto poderá ter seu pagamento bloqueado O benefício será bloqueado para que a pessoa compareça até a agência bancária para realizar a prova de vida Essa prova de vida ela é necessária para a manutenção do benefício Mas assim que ele realizar esse procedimento o benefício será restabelecido E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá